Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o logotipo do Parque Natural da Serra da Estrela é um cristal de gelo? Há 20 mil anos atrás, houve o último período de glacial, também conhecido como a Idade do Gelo, em que o nosso planeta ficou praticamente coberto de gelo. Passados 10 mil anos, com o aumento da temperatura média da Terra, houve a regressão dos glaciados. Estes glaciados foram de grande importância na formação dos grandes vales que existem na Serra da Estrela. E é por essa razão que o símbolo do logotipo do Parque Natural é um cristal de gelo. E tu, sabias que o gelo é composto por cristais?